Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Aqui em Flórida. Peguei eles no aeroporto. Então vamos fazer aquelas perguntas básicas que todo mundo quer saber. De onde você é zero no Brasil? O que vocês faziam? Por que veio para os EUA? Aqui vamos fazer bem rápido. Vamos lá. A gente era do interior de São Paulo. A gente trabalhava com um call center. Eu e minha esposa. E a gente resolveu vir porque o Brasil está ficando complicado para viver de todas as maneiras. Segurança, tudo, tudo. A gente se matava de trabalhar e não conseguia nada. Trabalhava até meia-noite, acordava às 6 horas da manhã e não conseguia só levar para pagar as contas e comer. Entendi. Então a gente resolveu dar um up na vida. E por que? Agora aquela pergunta, por que Flórida? A galera vai falar, nós não vamos para a Flórida. Então por que vocês vieram para a Flórida? A gente veio para a Flórida para conhecer o menino feio. Que moral, hein? Fala a verdade. Quem é meu fã número 1 aqui? Eu. 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 E aí, tiririca. Então tá, vocês vieram para cá. Por causa que também vai conhecer a Disney. Vai conhecer a Disney primeiro e depois a gente vai para Carola do Norte. Dirigindo? Dirigindo. É isso aí. E a patroa tá quieta. Geralmente, a Thaís é a que fala mais. Mas ela tá tímida aqui. Agora tô com vergonha. E aí, Thaís, o que você tá achando? Ó, ontem, peguei eles ontem e eles mudaram todos os planos. Então nós estamos fazendo as coisas de acordo com o que vai dar, né? É. Mas já pegamos um carro bacana lá na Carpoint. Ah, tem que falar que ela comprou onde você compra a tua passagem. Senão o Bruno já mata nós, né? Eu comprei na Zayout. Na Zayout, foi legal? Bruno, desculpa meu desespero, mas eu tô desespero. É, é que quando você... Eu vou explicar um negócio de desespero. É que quando você compra com uma agência que você não conhece, você fica meio cabreiro. Daí, o que que aconteceu? Você entrou em desespero que não recebeu o e-mail, mas ele tinha mandado o e-mail, é isso? Isso, eu não tinha visto o e-mail. Então não tinha feito nada de errado. Não, chegou o e-mail, mas quase o desespero da correria. Eu não vi, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Então, é o seguinte, vocês podem entrar em contato com os parceiros do Canal Perguntas. Se acontecer qualquer coisa, eu dou logo um tapão na orelha e falo, nossa, o Paulo é violento, né? Agora, aqui ó, pra você ver o que que é o amor. Olha, e essa camisa que você tá segurando, velho? Ah, é a blusa do Paulo. Então, o que que vocês estão achando até agora? Primeira vez nos Estados Unidos. Ai, parece isso. Tá apontando pro busão amarelo? É. Olha, eu paro aqui, ó. Aqui, ó, são quatro placas de... Te para. Quem chega primeiro, vai, ó. Eu vou sair depois do busão. O busão foi, ele foi porque é reto. Eu paro, olho pro lado, olho pro outro, espero o gringo passar. Eu sou próximo. Mas ele vai reto também, eu posso ir junto com ele. Hã? Hã? Pegando a manha? Legal. Aqui é muito, muito, muito legal. Então, me fala, lá na Emigra... Como foi pra vocês tirarem o visto? Foi difícil? Não, a gente já tinha feito uma viagem, então... Você foi pro México? Sim. Aí foi bem tranquilo tirar o visto. Não foi... Lógico, foi tenso, né? Tem a tensão... Tem isso na cabeça da gente, não no que aconteceu. Não, mas lá foi bem tranquilo. E quais as perguntas que eles fizeram? Vamos deixar a Thaís falar, senão vai queimar a câmera aqui. Fala, Thaís. Eles perguntou por onde a gente ia, quanto tempo a gente ia ficar, o que fazia, renda, perguntou o nome da escola das crianças, deixa eu ver o que é mais. Lá no Brasil? Lá no Brasil. É... Perguntou também... Não foram muitas perguntas. Não? Perguntou o que que minha esposa fazia também, o que que ele estudava, só, só... O que a gente ia fazer. Foi muito tranquilo, lá. Tá. E depois aqui, a hora que vocês chegaram, o que que perguntou? Na imigração? É. Vocês foram voo direto ou bom de ação? Fizemos voo direto pra Miami. Bom de ação não, conexão, né? Lá na imigração? Aí na imigração, o... O agente lá da imigração, ele só falou bom dia. Só mais nada? Não perguntou mais nada? Não, não falou nada. Nada, nada, nada. Catou, carimbou seu passaporte, entregou e tchau. Puts, que legal, que legal. Não fez nenhuma perguntinha. Nenhuma pergunta? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Até fiquei desesperada lá, mas... Nada? Nada, nada, nada. Então, não é do jeito que as povo falam? Não. Ah, pra nós não... É, exatamente. A gente viu e tava muito tranquilo também lá. Na imigração lá. É, e tava bem tranquilo. Não tinha... O pessoal que tava passando tava tranquilo, não tava parando ninguém, querendo revistar nada. O povo faz uma tensão, parece que vai ficar lá, vai ser uma tensão, mas é muito tranquilo. Tranquilo. E agora, pra vocês dirigirem daqui até Carolina do Norte, como vai ser? PPS, né? Tenso ou tranquilo? Não, acho que vai ser... Vai ser um passeio, né? É, um passeio tranquilo, né? Vamos conhecendo, vamos tranquilo. De boa. E aí eu tive muitas coisas pra fazer, porque minha mãe gastou muito caro pra comprar outras coisas. Olha aí, ó. Falando que a mãe gastou muito dinheiro já, hein? Muito dinheiro. Nem chegou, tua mãe já gastou tudo? Não. Não, não. Não precisa fazer careta. Você tá fazendo careta? Tua cara assim mesmo? Não. É igual a do pai dele, tadinho, bichinho. Bonito, né? Então é só aí, mais alguma coisa agora... Não, pera que a gente tá cedo aqui. Mais alguma coisa que vocês acham que nós devemos falar pra quem tá pensando em vim? Agora falando sério, vocês imaginaram um dia aqui já ou não? Não, não. Não. Ontem parecia que... Hoje nós estamos mais tranquilos, mas ontem parecia que era um sonho. Eu ficava falando assim, acho que eu vou acordar? Mas pra quem tá vindo pra cá, tem que se preparar muito. Ver bastante vídeo. A internet hoje ajuda muito. O canal do Paulo, não é porque ele tá aqui. Todo mundo fala. Eu sempre vi os vídeos dos outros falando. Mas há dois anos que eu já acompanho o canal. Vi e aprendi muita coisa através dos vídeos. Então na hora que chegar aqui, você vai começar a colocar em prática as dicas que o pessoal dá. Agora eu vou falar sério aqui com vocês, que a gente tem que esperar um pouco. Tem que esperar uns 5 minutos antes de descer do carro. Mas não se preocupa, eu não vou fazer 5 minutos de vídeo. Porque agora eu vou falar com o seu financeiro. Vocês são de família classe média, baixa, trabalhadora. Sim. Certo? Então se parar pra pensar mesmo, a chance de dizer isso aqui não é muito grande. Não. Não. Não é? Se parar pra colocar... Pra valiar mesmo. Pra valiar mesmo. Não, não era muito grande. E aí é uma prova que quando você quer alguma coisa, você se prepara, você corre atrás, você consegue. É. É o que eu falo pra todo mundo que assiste, sabe? Às vezes as pessoas falam, ah Paulo, vocês tinham bastante vínculo ou não? Não. Não. A gente não tinha... A melhor ali foi a viagem que a gente fez pra fora, né? Uhum. Porque casa no nome não tinha. A gente não tinha carro. Carro, só tinha um carro no nome. Não tinha muito vínculo não. O Vinícius até estudava em escola particular, a Júlia não. A minha filha não. Mas os nossos vínculos eram esses. É tipo, não tinha um vínculo de ter tipo um bom emprego, uma casa própria, um carro. Porque a empresa a gente já tava finalizando, fechando a empresa que a gente tinha. Porque eu não tinha mais condições de manter. É, eu tinha empresa no meu nome há cinco anos já. Uhum. Mas não... A minha empresa já não tava mais tão... Ativa. Tão bem. Tava ativa ainda, a gente tava trabalhando, mas eu não tava tão bem já. A prestadora de serviço que a gente tava trabalhando não estava pagando. Então complicou muito. Entendi. De continuar. Então não tinha condições mais de ficar lá. E pensando nisso, né, no futuro dos meus filhos, tanto escola e segurança, eu quis mudar totalmente. Porque a nossa intenção é vir pra cá e viver aqui. Mudar os costumes, mudar os personagens. Isso que eu ia perguntar. O que vocês estão esperando agora? Até então vocês não conheciam os Estados Unidos. Como muitas pessoas veem como vocês veem. Pelos vídeos. Achando que vai ser melhor. O que que vocês esperam que aconteça nos próximos três anos? A minha expectativa e esperança é ter segurança. Que lá a gente não tem de jeito nenhum. Mesmo a gente morando no interior. Tá muito difícil. Tá acontecendo cada coisa na nossa cidade. Escola. Uma escola boa pros filhos, segurança. E ter uma tranquilidade. Porque lá a gente não tinha tranquilidade de nada. Pra comer, pra sair, nada. Chegou numa situação que você não tem paz pra mais nada. O pouco das coisas que vocês viram, os preços aqui que a gente passou na lojinha ontem, ridículo, né? Nossa. Até carro. Até preço de carro. Tudo aqui. Carro. Carro. Tudo. Uma simples água aqui no Brasil. É muito cara aqui. É praticamente de graça. É. Pagamos dois e... Não. 1,29. Naquele pacotão grandão. Um monte de água. 1,29? 1,29. Deve ter o quê? Uns 20... 20... O que mais? Acho que uns 20. Uns 20 ou uns 24. 25, 24. Deve ter. 1 dólar e 29 centavos. Um fardo de água de 24 garrafinhas. Uma garrafinha. Lá na cidade, uma garrafinha pequenininha é 5 reais. Como pode, né? É muito assustador a diferença de preço. Então aqui a... Nos proporciona uma... Uma vida melhor. Um básico. Simples. Uma água. Como que pode ser uma diferença tão grande desse jeito? Como tudo. Sem falar, vou falar. Minha mãe passou o peso da mala dela lá em São Paulo. Não sei se vocês viram que minha mãe chegou segunda-feira agora passada. E aí ela cumpriu uma outra mala. Uma mala de mão pequena. Mala de mão. 290 reais e 90 centavos. E agora mostra o imposto embaixo. Só de imposto, 22.54% de imposto. 67 dólares do 300... Desculpa, reais. Dos 290 e 90, 20... Ou 67 reais foi imposto. Numa malinha. E mesmo assim, 250 reais uma malinha. Sabe essas malas que vocês compram de viagem no Brasil? Grandona, bonita. Aqui no Walmart, 80, 90 dólares. E aí no Brasil é tipo mil reais uma mala. Vou comprar duas. Duas, três. Ridículo. Ridículo. Por isso que eu falo. Se preparem. Se você tem o sonho de vir pros Estados Unidos, não fica... Ai, eu não tenho... Se você começar a deixar o saco falando que você... Colocar desculpa pra não vir, então nem venha. Fica aí mesmo que a gente não precisa de gente como você. Agora, se você falar, não, eu vou... Vou fazer acontecer. Se eu não tenho vínculo, vou arrumar o vínculo, vou fazer vínculo. Tem pessoas que fazem viagem pro exterior. Assim, rápida, bate-volta. Só pra ter aquele carimbão. Tem gente que faz aquilo... Como chama? Meio? Small Business? Empresa pequenininha? É, Meio. Meio. Abre um meizinho, fica lá um ano com um negocinho. Precisa de ter paciência. Preparação e paciência. Tem que ter paciência, porque a gente quer as coisas do dia pra noite e não tem como. Você precisa ter... Preparar pra tirar o visto. Depois preparar a viagem, porque não é barato. Não é barato. Tudo no Brasil é caro, cara. Tudo no Brasil é caro. Muito caro. Então, você tendo paciência, você consegue. Tá, já falamos o que eu não ia falar em cinco minutos. Já falamos mais de cinco minutos. Beijo, fala tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Fala tchau, Tiriquinha. Tchau, todo mundo aí atrás. E ó, daqui uns três meses, a gente faz uma live. Curso de vida em Charlotte, Carolina do Norte. E aí vocês vão contar como tá sendo lá. Se tá valendo a pena, se não tá. Se vai voltar pra Flórida. Não. Então vai, galera. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.